Descobri que te amo demais Descobri que você é minha paz Descobri sem querer a vida verdade Pra ganhar seu amor fiz bandinga Fui a ginga de ponta poeira Dei rasteira na sua emoção Com seu coração fiz loeira Fui a beira de um rio e você Uma ceia com pão vinho vivo Uma luz pra guiar sua estrada Na entrega perfeita com a verdade Fui a beira de um rio e você Tá bonito a música boa Descobri que você é minha paz Descobri sem querer a vida verdade Como negar essa linda emoção Que tanto bem fez o meu coração E a minha paixão adormecida Teu amor meu amor incenteia Nossa cama parece manteia Teu olhar uma luz que clareia Meu caminho tal qual lua cheia Has de mim Quanto bem, as호 que você é minha voz Descobri que você é minha paz Descobri que você é minha paz Descobri que você é minha paz A vida Verdade Como negar Essa linda emoção Que tanto Vem com seu coração Minha paixão Quando eu me sinto Descobri Que eu te amo demais